Agentes da Delegacia de Narcóticos, da 8ª Coordenadoria Regional da Polícia Civil e do 13º Batalhão da Polícia Militar promoveram uma operação na tarde desta quarta-feira em Teixeira de Frentes. Pelo menos 7 indivíduos foram presos. Um foi morto em confronto com a polícia. Aqui do meu lado está o Mazinho. Com ele a polícia encontrou um arsenal de armas e muita droga. Maconha e crack. Mazinho, o seu nome é como? Sou animado Santos Silveiras. Quais anos você tem, Mazinho? 18. Mazinho, a polícia voltou a lhe prender, dessa vez você com um arsenal de armas, uma pistola 380, 3, 3 oitão, muita munição, né? Isso mesmo. E você só foi preso depois de uma perseguição longa? É. Só me pegaram porque não tinha fuga por fundo pela casa. Mas senão você dava o pinote. Oh, já não sabe. Você já foi preso aqui quantas vezes? Três vezes. Só três ou três dúzias? Três vezes mesmo, só. Quarta comenta. Você esteve aqui recentemente? Isso, um porte de arma. Você tem um histórico com o tráfico de drogas aqui na área? Não, esse tráfico aqui é meu mesmo, mas no meu envolvimento não marca ninguém, só é meu mesmo. É você que comanda essa galera toda aí? Não, os moleques não tem nada a ver não, eu faço minha coisa sozinho, não comando ninguém, eu sou sozinho mesmo. Pra que você queria tanta arma, Almazinho? Pra mim se defender, os caras que queriam me matar, eu mataria eles antes, né? Você já matou quantas pessoas? Ninguém já não. Pra você acusar de pelo menos uns quatro homicídios aqui em Teixeira? Acusar eles acusam, mas não tem prova, né? E droga, onde você tava comprando tanta droga, menino? Em Vitória, Espírito Santo. Você viajaria hoje pra Vitória, inclusive? Era. Você ia comprar o que lá, rapaz? Com uma ponta de tinta de tripé. Aquela metralhadora que atira prrrrrrrr. Ela mesmo. E tu queria essa arma pra quê? Pra brincar aqui em Teixeira. Ia brincar aqui em Texas? Ia brincar. Ia vacilar se você prrrrrrrrrr. É qualquer um, olhou pra mim demais, é pau mesmo. Não pode olhar muito pra você. Tá bravo, mano. Aí você quebra. Lógico. E o comércio do tráfico? Tava bem aqui em Teixeira? Tava começando agora, menino. Mas é muita maconha, muito craque. Então, por isso, começou agora. Se fosse bom, não tinha mais nada. E você tava encontrando tanta gente pra comprar, tanta droga assim, mas... Ainda não, pô. Não achei ninguém pra comprar ainda não. Cheguei com a droga pra poucos dias agora. Tem uma semana que eu saia e tu deixa a droga pra cá, de Vitória. Quanto custou? Quatro mil reais invertidos em tudo ali. Da última vez que você esteve preso aqui, você perdeu quantas armas? Duas. E agora você estava com quatro. Mais quatro foi pro saco. Mais quatro foi pro saco. Aonde você tava comprando tanta arma assim, rapaz? Espírito Santo. Quanto custava cada pau de fogo daquele? A torno de mil a mil quinhentos reais. E essa semimetralhadora que você ia comprar ia custar quanto? Sete mil. Sete paus. Isso. Você tava com a grana? Não, tava invertido aí. Tudo na droga. É. Tu ia vender a droga primeiro pra depois invertir na semimetralhadora? Isso mesmo. E essa galera toda aí com você, que a polícia acaba de prender? Eles não tem nada a ver, eles. Nada a ver. São aviões seus? Carro de laranja, eles. Mas eles fazem serviço pra você? Não. Só conhecido mesmo. Qual é o nome desse cara que acabou tombando aí em confronto com a polícia? Não conheço ele de nome, não. Mas é do seu grupo? Não, conheço ele de vista. O que é que você deseja pra ele, já que ele morreu? Oh, desde já o quê? Só da solidariedade da família dele. Você que tá numa boa, pelo menos foi preso em lesa. Você esqueceu uma boa. Só que você deu o tombo de vários policiais correndo. Lógico. E a polícia atrás de você, você driblando a polícia? Só pegaram porque não tinha fuga no fundo. Foi policial caindo pra tudo quanto é canto. Você ia pulando o muro? Pulando o muro. Mas acabaram lhe grampeando. Grampeando que eu me rendi também, né? Você não revidou, não? Não revidei, não. Pra quê? Seu colega foi revidar, dançou. Poxa, as arminhas não dá pra revidar, fez ainda não. Porque o seu colega lá morreu abraçado com um três oitão. Foi. E sua vida agora, rapaz? Só Deus, né? Daqui pra frente, melhorar mais. Em vez de comprar quatro oitão, comprar oito, né? Tchau, tchau. Tchau.